O moleque cresceu na quebrada, ninguém dava nada, mas ele insistiu Em busca do sonho brilhante, batalha difícil, mas não desistiu Hoje posso parar pra contar, os verdadeiros que me ajudou Comigo fechou, não me abandonou, pra poder chegar onde a gente chegou e o recalque Pagando é pau, sabe que nós tá furgando, as filhinhas se derretem Quando vê o bonde gastando, fechando os camarote Elas ficam malucas pra vir dar um dote Pode colar junto, que hoje é o seu dia de sorte Pode colar junto, que hoje é o seu dia de sorte De rolêzinho no shopping, nós gasta os pacotes Recalque se incomoda e pergunta como pode Aí eu te respondo, tô bem ou tô a pampa Curtindo a vontade, todo final de semana De rolêzinho no shopping, nós gasta os pacotes Recalque se incomoda e pergunta como pode Aí eu te respondo, tô bem ou tô a pampa Curtindo a vontade, todo final de semana Curtindo a vontade, todo final de semana O moleque cresceu na quebrada, ninguém dava nada, mas ele insistiu Buscando um sonho brilhante, batalha difícil, mas não desistiu Hoje posso parar pra contar, os verdadeiros que me ajudou Comigo fechou, não me abandonou Pra poder chegar onde a gente chegou E o recalque pagou meu pau Sabe que nós tá furgando, as femininas se derrete Quando vê o bonde gastando, fechando os camarote Elas ficam malucas pra vir dar um dote Pode colar junto, que hoje é o seu dia de sorte Pode colar junto, que hoje é o seu dia de sorte De rolêzinho no shopping, nós gasta os pacotes Recalque se incomoda e pergunta como pode Aí eu te respondo, tô bem ou tô a pampa Curtindo a vontade, todo final de semana De rolêzinho no shopping, nós gasta os pacotes Recalque se incomoda e pergunta como pode Aí eu te respondo, tô bem ou tô a pampa Curtindo a vontade, todo final de semana Curtindo a vontade, todo final de semana Curtindo a vontade, todo final de semana